É uma ótima história pra se contar. Mano, toda pessoa que é corna, ela tem uma história pra contar. Eu sou cheia de história pra contar, mano. Eu só não conto porque vai dar merda. Mas, enfim. Ser corno tem que pensar pro lado bom, entendeu? Você sempre vai ter uma história pra contar na roda dos amigos. É uma casa que é maravilhosa. Me conta a sua. Não pode. Infelizmente não pode. Sim. Muito, muito legal. Enfim, Dona enviou 25-bit. O meu chifre foi postado no YouTube. Caralho. E eu achando que o meu era ruim. Pô, eu já tive um. Clownix enviou 25-bit. Você e a Nazinha são duas historiadoras. Ah, a gente vive, né, mano? Teve um meu que foi postado em página de fofoca. Não página de fofoca, mas... Uma pessoa que é bem famosa por... Perdoando de página de fofoca. Postou. Eu fiquei... Caralho. Que merda.